Eu que tu curou, a cara do canto que vocês querem ter, SANTE! Eu que tu curou, a cara do canto que vocês querem ter, SANTE! Aê! Chapolin empenhorado na levada, eu vou colorir a sua cara hoje digitando na porrada. A gente vai morrer, eu vou essa rimação e esses caras vão se fugir. Ele quer me bater, tá ligado o verdadeiro? Com esse tamanho eu nem alcanço o sujeiro. Eu que tu curou, tu quer me bater, eu quero te curar, tu passou o mapa de gasta! Bom, aê na moral, vai pro reto de verdade, o tamanho não é do que eu roubo sua identidade. Se luta não é do que eu roubo sua identidade, se luta não é do que a criatividade, fraco pra tarado, império de laidade. Ou, manda o Chapolin pra Marte, ou melhor, manda a sua medidade, o cara tá crítico, sacanagem, o SL tá cando com esse mic da viagem. Pra roubar a identidade dele é inteligente, já mata esse cara, é um corpo indigente. Pra roubar a identidade dele é inteligente, é um corpo indigente. É identidade, eu sigo e não me queijo, você tem que tirar duas, uma pra tudo e não deixo. Aê na moral, então deixa eu te calhar, a gente é divertido. Pra roubar a identidade, agora para gastar, você tá achando que é de outro planeta? E para o cristal do chance, porque agora é o Cometa! Pode até ser um Cometa, mas nós vai falar essa merda, porque o marido não adoeceu, e tá pensando uma tensão levada, fazendo nervinho improvisado, mas o Comete aí é rápido! E o Comete aqui é o Comete! É o Comete, a minha agenda é a pobreza, planeta externo, em plantas três estrelas. O Comete aqui é o Comete, a minha agenda é o Comete. E vai de repente, meus filhos, eu vou matar! É batalha de tri, eu assisto Netflix, é os catarugueses, é os catarugueses, todos os clubes da Wings! Aê! 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 A Meat It Tartarunda são verdadeiras! A� Tartarunda, a Nãj se apresentam os round de por Cordero! Votação по round! Certo? Certo! Marulho bei quem gostou mais tu é que tempa de Johnson & Dun Detective! Marulho quem prefera topar Tiago Chetse, Davi para ela! Aplausos 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 Nada disso Aí, vamos voltar pro início Você vem qual é seu planeta? O planeta de quem nunca viu uma... Aí, boludo improvisado Planeta, Marco Copa, que planeta de um macaco Que ainda vinha o coda Não era o mesmo, o drama vai chegando e é problema racial Planeta de um macaco, olha só que horroroso O nariz de uma lereia tá igual na nebulosa Aí, como você quer gastar Minha, essa levada que eu chego aqui pra te matar Colocional de porcenta na moral Porcenta é o mesmo pra ver, só vim pra meter um pão Aí, o nosso pai não pode ser o pão Vendo é papel pra comer a solução O papel é de planeta Não malu se acostuma É o planeta da porcenta E teu pai não pode ver uma... Aí, o meu pai não enxerga Ele não enxerga, ele não enxergou pra me fazer Mas hoje eu tô aqui, vim pra matar você Ele não enxerga, cê quer falar da tisão Mas só que ele enxerga com o poder no coração Aí, cê rima bem e seu pai bebe tá horroroso Mas francamente seu cristal é horroroso Vou ter que falar no seu rosto que Nenhum nada tem jumento do meu gosto Ele falou que minha mancheira não prosseguia Ela me criou sozinha Então é mais homem que você E? Não são homem que cê qual que é o governo E? É o pão que é planeta E eu não troco de fulminho E assim que você gosta de dar o anel de Saturn Aí! Aí vai tá aqui minha maluia O big white só ensinando eu rimando a que nem se pôndo É carraba Sencerou! 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 Luluiыш que babiara nessa cultura Barulho, e para quem gostou da clipe aqui? É TASTELLO Stack extending pra eles! Gente aqui na clitata, Thiago, Chase e legs do drama! Barulho, e mal pronto! Thiago, Y- dreopinco o drama! Barulho, e mal pronto! Gr simplement! S.L. e D.A.I.D. S.L. e D.A.I.D. Joyce, o Novo Drama e Thiago, mais limitados na primeira batalha.